Salve, salve, rapaziadinhas, sejam muito bem-vindos ao meu canal de reactica no YouTube, quem tá falando com vocês é o Ian E hoje, a partir de vocês, vou reagir ao novo som do Kaito, Asa, Mitaka, de Chainsaw Man, Guerra Não conheço esse personagem, pelo menos não me lembro de conhecer, enfim, simbora, play Eles não se matam, não se matam, não se matam Ele lembra meu nome, meu nome, ninguém lembrava Lembro de ter dito de amigos, não precisava Eu menti, eu menti, todo esse tempo se invejava Mas por que, mas por que, eu só tenho que ser tão desastrada Eu matei, eu matei, eu matei, eu matei Eu me odeio, eu sei Tudo bem, tudo bem, tudo bem Porque eu me odeio tão bem Eu sempre costumo estragar Como naquele dia, minha mãe posso lembrar Talvez eu quisesse estar morto Cara, vai daninho A representante é um demônio Eu até me ver morrer Onde eu varei esse tempo todo Isso, isso quer dizer Todo mundo te invejava E você me invejava Antes da minha morte E se tá aliviada Mentira Mentira minha Quero viver Aproveitar Ter amigos Não ser sozinha Eu acho que eu posso te ajudar Agora a guerra quer me encontrar Vai ter cabeça voando no ar Eu só não quero Mano, que... O personagem é esse, velho Essa é a mina que morde a língua dele Demônio da guerra Demônio da guerra Mas... Você fica Não é uma guerra Mas... A única guerra O que é que É uma guerra É uma guerra É uma guerra Essen A guerra É uma guerra O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa! Nossa! Mano! Cara, esse flowzinho tá muito bom. Eu não conhecia esse personagem, eu acho, tá? Eu acho que... É aquela mina que morde a língua do Dendy. Eu vi isso em alguma música, tá ligado? Acho que eles estavam se beijando e daí ela meio que arranca a língua do Dendy. Eu não tenho certeza se é essa. Mas o que eu entendi é o seguinte, mano. Ela era uma mina desastrada e daí o demônio da guerra entrou nela, tá ligado? E o objetivo deles era matar o Dendy. Só que em algum momento da música ali, disse que ela pediu ajuda pro Dendy, tá ligado? Então talvez ela não queria, mas sim o demônio da guerra queria matar o Dendy. E também o Dendy... Porra, o Dendy foi... Tipo, capturado ali, mano. Então... Cara, que viagem. Eu tenho que começar a ver isso. Eu acho que essa parte é só do mangá, né? Acho que não tem ainda animado. Mas enfim. Kaito e Anny quebraram. Gostei muito. Vamos aqui pra ficha técnica. Letra por Kaito. Mix e Master por Tek. Edição por Kuroshichi. Yuma, Evil e Kuja. Muito foda. Edição linda. Instrumental por Black. Terminio por Zerado. Participações. Yoru. Demônio da Guerra. Kaito. Azamitaka. Anny. Dendy. Tek. Centro de Contenção. Isis Vasconcelos. Meus parabéns pra todos vocês. Ficou muito foda. Enfim. Esse foi o vídeo. Espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado. Se gostaram deixa o like. Se inscreve no canal. Ativa o sininho que isso me ajuda demais. Deixa aqui nos comentários sugestões de outros raps e vídeos pra eu reagir. Me segue no Insta pra dar uma moral. E é isso. Tamo junto. Vocês são brabos. Até o próximo vídeo. Falou.